Você gosta de música, design, fotografia, arte na geral? Se sua resposta for sim, eu tô aqui hoje pra poder indicar pra você alguns documentários que falam sobre esses assuntos, tá? São documentários bem interessantes, eu espero que você goste da minha lista e é isso, bora comigo! Muitos desses documentários que eu vou indicar pra vocês hoje provavelmente vocês devem ter ouvido falar ou devem ter olhado no catálogo da Netflix ou no YouTube e devem ter passado batido. Mas as indicações são muito válidas, fiz uma curadoria bem legal dei uma assistida, analisado em cada um deles pra poder indicar pra vocês. Então vamos lá! Pra você que gosta de design afins, vamos começar com brinquedos que marcaram a época o The Toy That Made Us, que tem na Netflix. Ele tem três temporadas, foi lançado em 2017 e conta a história de brinquedos famosos. No caso, é uma série que mexe com marketing, criatividade e inovação. Ele tem oito episódios, a série tem oito episódios por temporada, né? E cada episódio, que tem em torno de uns 40 minutos, salvo eu, ela pega e começa a falar da história de brinquedos famosos, como a história da Hello Kitty, a história dos bonecos do G.I. Joe, a história da Lego, do He-Man, bonecos Star Wars, a Barbie, muita coisa. Cada episódio é uma delícia de assistir, porque é uma viagem no tempo, é uma nostalgia. Você vai assistindo, você vai lembrando de brinquedos que você brincava quando você era criança e você vai vendo, assim, ficando entretido, assim, porque muitas coisas, tipo, são curiosidades que a gente às vezes nem sabe. Então, empresas que estavam à beira da falência por causa de um boneco, uma boneca, uma endovaçãozinha lá, tipo, deu um boom na economia da empresa, a empresa, tipo, é o que é hoje. Então, vale muito a pena. Então, não tem ordem pra você assistir, você pode ver o episódio que você quiser, mas é muito gostoso, é muita nostalgia de você ficar vendo como que os brinquedos surgiram, como foi o processo criativo, da onde que veio a ideia de fazer a Barbie, a Hello Kitty, os bonecos do Star Wars, uma delícia. Super recomendado. Super recomendado.